Pelos caminhos da vida Onde não queremos ir Resta só crer que nas trevas O amor vai nos conduzir Certo de que a luz do dia Está prestes a raiar Rezo e sigo o caminho Que outras flores há de dar Gisele Peço a Deus que toda força Que te fere Se converta em luz divina E redenção Que é pra vida te sorrir Por gratidão A sua crença no que há de bom Gisele És tu só além de Deus Quem interfere No poder de tão grande transformação Mais que pontes com a torcida Pela vida de um irmão Pelos caminhos da vida Tudo muda de lugar E é preciso prontamente Ter o dom de adaptar Ou entender que a trilha Em sua imperfeição Traz o que há pra que a gente Possa ser melhor que então Se um contratempo nos leva Onde não queremos ir Resta só crer que nas trevas O amor vai nos conduzir Certo de que a luz do dia Está prestes a raiar Rezo e sigo o caminho Que outras flores há de dar Gisele Peço a Deus que toda força Que te fere Se converta em luz divina E redenção Que é pra vida te sorrir Por gratidão A sua crença no que há de bom Gisele Gisele És tu Só além de Deus Quem interfere No poder de tão grande transformação Mas que pontes com a torcida De um irmão Que a cada sorriso Vibrou de emoção Gisele Peço a Deus que toda força Que te fere Se converta em luz divina E redenção Que é pra vida te sorrir Por gratidão A sua crença no que há de bom Gisele És tu Só além de Deus Quem interfere No poder de tão grande transformação Mais que pontes com a torcida De um irmão Ele Que é pra vida te sorrir Bola de amor O seu irmão A sua crença no que há de bom O seu irmão A sua crença no que há de bom